Olá, meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos tentar manter este vídeo o mais breve possível, apesar que esta matéria daria para uma série de vídeos em cada área de atuação. Esta vídeo é sobre o orçamento de Estado para 2019 em Portugal e é relevante também a pessoas que queiram viver em Portugal, independentemente de serem cidadãos ou não. Portanto, vamos lá. Se gosta de vídeos sobre imigração ou qualquer outro assunto sobre Portugal e, em específico, o Porto, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal. Vamos lá. Então, este ano existem várias novidades propostas para uma discussão que basicamente começa agora e terminará a votação final em novembro deste ano para o orçamento de Estado de 2019, que foi apresentado ontem ou anteontem, não sei bem, pelo Mário Centeno, o Ministro das Finanças. Portanto, temos várias áreas, algumas mais interessantes do que outras. Tenho aqui uma página aberta do SAP 24 e gostaria de destacar algumas das coisas. E uma que aqui não diz, nomeadamente para os trabalhadores independentes, que vai haver uma série de mudanças nos chamados recimos verdes. E, nomeadamente, gostaria de salientar que agora quem abre atividade nas finanças como trabalhador independente passa a ter uma contribuição mínima de 20 euros por mês para garantir que a carreira contributiva não sofre nenhum tipo de interrupção. Portanto, até agora, como alguns poderão saber, um trabalhador que abra atividade nas finanças como trabalhador independente, que vocês possam conhecer como autónomo, fica isento de contribuições para a segurança social durante o período de um ano. A partir de agora, isso deixa de acontecer. No entanto, existem algumas inovações, nomeadamente na descida da taxa de contribuição para os trabalhadores independentes, que de 29,4%, que passa agora, a partir de 2019, para 21,4%. E o rendimento relevante mensal, ou aliás, mensal, sim, vai ser calculado não baseado no ano inteiro, mas sim no último trimestre. Portanto, a cada trimestre, será pedido ao trabalhador ou alguém habilitado para isso, para submeter a declaração do rendimento médio. E 70% desse rendimento médio, dos últimos 3 meses, é que será tributado à taxa de 21,4%. Portanto, basicamente, existem algumas outras novidades, mas essa é a principal novidade. O final da isenção e a descida da taxa e o cálculo trimestral, com base em 70% do rendimento médio. Existe também uma outra que pode ser realmente relevante, que é, até agora, quem tenha rendimentos das duas categorias, rendimento de trabalho dependente e independente, está isento de contribuir de todo, por parte dos rendimentos que usufrua como independente. A partir de agora, não, apesar de que isso só vai abranger uma minoria das pessoas, nomeadamente pessoas que alfiram, ou seja, ganhem como trabalhadores independentes, um rendimento mensal relevante superior a 4 indexantes do apoio social, que neste momento estaria em 1715 euros anuais. Portanto, vocês precisariam de receber, como rendimento relevante, ou seja, 70% do vosso rendimento mensal médio, trimestral no caso, mais de 2.451 euros. Repito, se vocês ganharem mais do que 2.451 euros de rendimento mensal médio, trimestral, aí 70% disso seria 1.715, no caso da 2018, que seria os 70% que são relevantes para a tributação, e, portanto, aí já passariam a pagar taxa sobre esse valor também, e não só sobre os rendimentos do trabalho dependente. Portanto, desde que o vosso rendimento relevante como independente não supere 1.715 euros, não estão, portanto, sujeitos a nenhum imposto. Estou neste momento a pensar que talvez seja melhor ficar por um vídeo sobre esta matéria dos independentes, e depois fazer outros sobre mudanças no orçamento de Estado. Existe também, então, uma diferença. Vamos fazer disso, está bem? Vamos fazer disso. É pena que já tenha anunciado o título antes, mas não é possível rever agora. Pronto. Vai com o mesmo título, orçamento de Estado, mas no fundo é um vídeo sobre novidades nos recibos verdes para 2019. Vamos lá. Então, as próprias taxas para as empresas. Portanto, até agora, as empresas não pagam nenhuma contribuição por força de trabalhadores que tenham, que sejam trabalhadores independentes, em contrato de prestação de serviços. A partir de 2019, depende, portanto, basicamente vai ser assim. Se o trabalhador independente estiver a prestar serviços para uma determinada empresa e o rendimento desse trabalhador vier de pelo menos 50% da mesma empresa, essa empresa irá pagar uma taxa de 7% de contribuição sobre esses rendimentos. se o rendimento desse trabalhador for constituído em mais de 80% por rendimentos vindos dessa mesma empresa, de uma única empresa, essa empresa pagará uma taxa de 10%. Portanto, isso garantirá que a contribuição de 10% por parte do empregador, mais os 21,4% por parte do trabalhador, faça uma taxa efetiva de mais de 30%, como era. Portanto, é uma forma deles, basicamente, de distribuírem, até, no caso dos trabalhadores independentes, o esforço pelo trabalhador e pelo empregador. Apesar da grande vantagem do trabalho independente ser, obviamente, que o trabalhador fica isento de estar a fazer contribuições de segurança social para o trabalhador, não é? Por isso que as pessoas gostam muito de contratar as pessoas, nomeadamente, de falsos recibos verdes, que é um problema, não é? Dos falsos recibos verdes, não querem dar-lhes um contrato de trabalho e pagar as respectivas contribuições para a segurança social, porque são, obviamente, são, é dispendioso, não é? É de cerca de 23% da parte do empregador e 11% da parte do empregado, certo? Então, enquanto que se for autónomo, é tudo sustentado pelo empregado. A partir de agora, não é bem assim. Uma vai descer a taxa do empregado do que era, de 29,6% para 21,4%, mas vai haver a introdução de uma taxa, de uma componente, para o empregador também, mesmo nos casos do trabalho independente, não é? Vai ser de 7% ou de 10%, dependendo do rendimento ser mais ou menos do que 50% do rendimento da pessoa, não é? Vindo daquela mesma empresa. Isto é, basicamente, para combater os falsos recibos verdes, não é? Mas, mesmo assim, existe, obviamente, um incentivo para as empresas de continuarem, porque pagam, no máximo, 10%, em vez de pagarem 24%, como no caso do trabalho dependente. E é isto. Não sei, exatamente, se existe mais alguma novidade. Fala-se muito do conceito de trabalhador independente, e aqui fica claro como a maioria, não sei se é a maioria, mas como existe muita, muita gente que não cumpre os requisitos para ser um trabalhador independente, e está na mesma como o trabalhador independente, como, nomeadamente, não ter um posto de trabalho ou um horário fixo. Se vocês têm um posto de trabalho e um horário fixo, não são trabalhadores independentes, de acordo com o conceito, e estão, de facto, numa situação de falsos recibos verdes. Continua a ser possível fechar em regras de atividade, apesar de que essa contribuição mínima de 20 euros, que não estou a ver onde é que está, é precisamente para ser tão pouco, digamos assim, que desincentiva as pessoas de irem fechar a atividade quando não estejam a receber. Podem continuar a escolher o... Em termos de IVA, continua a regra de que até uma faturação de 10 mil euros estão isentos de IVA, isto não é no primeiro ano, é em qualquer ano que seja, desde que optem por um regime de IVA simplificado, ou seja, que não seja contabilidade organizada, e pronto, usufruindo-se no regime de isenção, e no que toca ao regime normal, às pessoas que não estão isentas, portanto, de pagar o IVA, que é o imposto do valor acrescentado, aquela taxazinha que se acrescenta àquilo que vocês querem ganhar, como trabalhadores independentes, que normalmente é de 23%, existem outras taxas, taxas intermedias e taxas reduzidas, um certo tipo de produtos. pode ser pago mensalmente, ou, aliás, perdão, até ao dia 10 do segundo mês, a seguir ao mês do que dizem a respeito os serviços. E depois têm a declaração trimestral, que na minha opinião é a mais fácil, é a mais simples, que em cada trimestre tem. O primeiro trimestre entregam até 15 de maio, o segundo trimestre até 15 de agosto, 15 de novembro, e o quarto até 15 de fevereiro do ano seguinte. Pronto, é um pouco assim. Não vejo realmente grande mudança adicional, mas as que existem já são mais do que suficientes. Estão só de ver a parte dos 20 euros, mas não estou a conseguir encontrar. Pronto, qualquer dúvida, qualquer informação adicional que eu não tenha coberto, que seja relevante, que não esteja incluída neste vídeo, peço o favor de deixarem aí nos comentários, ok? De seguida devo fazer um vídeo sobre algumas das medidas propostas para o Orçamento de Estado de 2019, no que toca a IRS, a consumo, a trabalho, a família, enfim, toda essa série de coisas, ok? Então, um abraço a toda a gente, vamos lá ver como é que isto fica. Tchau. Tchau.